Tanto mais o estado de buraco que tem a estrada que liga Limoeiro do Norte, São Raimundo, Arraial, Flores, moradores da comunidade de São Raimundo fecharam a via nas proximidades da igreja e também além da fila de carro formada, eles resolveram criar uma identidade de cada um dos representantes que não gritam e não saem em defesa dos moradores para que possam ser recuperados a gente vê imagens expostas nos buracos, em cada um dos buracos eles colocaram a foto de um vereador, de um prefeito um secretário de obras, do governador, enfim, o certo é que por volta de 9 horas da manhã nós tivemos a estrada fechada no sentido de quem vai de Limoeiro do Norte para o Arraial. Arraial, São Raimundo, protesto é justo, porque a buraqueira é infernal, não é? O protesto é justo, o que não é justo é empatar a pessoa de ir e vir, quer fazer o protesto? Primeiro, sem problema nenhum Você passa uma vez por acaso na estrada? Uma vez por acaso, eu fui para Fortaleza Tá bom, vamos ver se libera ele para aí, mas é preciso, a cidadania do Fortaleza quando precisa da gente, a gente ajuda ele lá Tá aí o fechamento da estrada, nossa reportagem está no local, nós vamos acompanhar e aguardem detalhes amanhã na programação, nos programas jornalísticos da TV Jaguar, o Vale do Jaguaribe, se vê aqui Tchau Tchau